Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o sétimo ano do Colégio Emaús. Lembrem que meninos, nas nossas orientações, está sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao nosso ensino da arte e vamos abranger vários assuntos. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção, sigam todas as leituras pelo livro, prestem bastante atenção nas minhas explicações e façam as reflexões propostas. Vamos lá? Hoje estudaremos das páginas 86 até a página 99. Então vamos ver bastante coisa, mas tudo muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. A arte pode estar em que locais? Então começando aí na página 86, prestem bastante atenção. Durante os estudos desta unidade, conhecemos artistas e obras de arte que nos provocaram a pensar sobre como a arte está presente nas ruas, praças, avenidas e outros lugares que frequentamos. Muitas vezes transformando estes locais e também quem passa por eles. Observe as imagens a seguir e relembre o que estudamos, vivenciamos e experimentamos até aqui. É importante a gente perceber que muitas vezes essas artes estão lá e a gente nem percebe que são obras de arte. A gente não leva a nossa interpretação por esse caminho e a gente precisa entender que a arte está presente em todos os lugares. E que a arte urbana surgiu realmente pra fazer com que as pessoas pensem e reflitam sobre a vida. Então é muito normal que a gente, num primeiro momento, estranhe, mas depois, estudando e percebendo a história, assim como vocês perceberam, a gente passe a ver uma beleza nesse tipo de obra de arte que antes a gente não via. Agora, converse. Bom, vamos reflexionar aqui. Você acha importante a arte estar presente nos mais diversos locais? Por quê? Eu não sei o que vocês pensam. Eu posso aqui dizer pra vocês quais são os meus pensamentos sobre isso. Durante toda esta unidade, durante todo este capítulo, nós conversamos bastante sobre a arte urbana que está presente em locais onde normalmente a arte não chega. E sendo assim, ela alcança pessoas que normalmente não teriam acesso à arte. E eu não sei o que vocês pensam sobre o assunto, mas na minha concepção, a arte é muito importante para o ser humano. É através da arte que nós fazemos com que a nossa sensibilidade aflore. Nós fazemos... o nosso pensamento muda um pouco quando a gente observa essas obras artísticas. Então a arte é um direito de todo ser humano ter acesso a essa arte. E normalmente não é assim que acontece, né? A arte hoje em dia, ela é muito capitalizada. Então existe aí um preço a se pagar. Muitas pessoas não se interessam por arte porque não foram desde o princípio, né? Desde a sua infância, inseridos nesse contexto artístico. Diferente de vocês que têm acesso aí a muitas obras artísticas pela internet, na escola, né? Então as obras urbanas, elas vêm para ocupar esse lugar. Para mostrar para as pessoas que normalmente não teriam acesso à arte o que é arte e a beleza que ela pode trazer para a vida delas. Então quando nós temos um espetáculo teatral na rua, a gente faz com que pessoas que normalmente não poderiam ou não iriam para um teatro assistam essa obra. E talvez passem a se interessar por esse tipo de movimento artístico. A mesma coisa, né? Com as pichações, como as pichações da WIT e as grafitagens que vimos, né? As pessoas estão em seu caminho cotidiano e de repente se deparam com um objeto artístico. E isso na verdade é muito rico, é muito caro. Porque na verdade, caro no sentido de bom, né? Porque na verdade essas pessoas estão tendo acesso a algo que normalmente elas não teriam. Como já estudamos, o grafite é uma forma de apropriação do espaço público, especialmente o urbano. E muitas vezes também de protesto e de resistência por ter uma forte ligação com a denúncia de problemas sociais. Já o teatro de rua é uma manifestação artística que busca aproximação com o público, alterando o cotidiano das pessoas ao proporcionar a elas uma vivência com a arte. Então ambas, né? Essas artes que aprendemos, elas têm esse caráter questionador, né? De resistência e de mostrar para as pessoas o caráter artístico delas. Com base no estudo dessas linguagens artísticas, refletimos sobre a importância de haver uma arte acessível a todos e sobre como a arte pode mudar a forma nos relacionamentos com o local em que vivemos. Ao pensar sobre isso, é fundamental falar sobre convivência, já que os espaços públicos urbanos ou rurais são compartilhados pelas pessoas que os frequentam e que neles estabelecem contato frequente. Por serem espaços comuns, eles são um direito de todos. Isso significa que crianças, adolescentes, adultos e idosos de todas as classes sociais devem ter a possibilidade de circular por esses espaços e de usufruir deles. Então, se vocês algum dia se sentirem incomodados, é só dar em meia volta e não ver essa obra de arte, porque essas pessoas também têm o direito de ocupar esses espaços. No entanto, se pararmos para observar, vamos notar que em um mesmo município ou até mesmo no mesmo bairro, podemos encontrar diferenças relacionadas às ofertas de serviço, às moradias, ao saneamento, ao transporte, ao acesso à cultura e à educação. Isso mostra a desigualdade e a falta de estrutura adequada e eficiente aos moradores. Diante desse cenário complexo, surgem muitas perguntas. Afinal, como é possível descentralizar a oferta de cultura nas regiões brasileiras? Criando mais espaços de convivência e de lazer para todos? Como o município pode contribuir para o bem-estar e para a qualidade de vida de todos os seus cidadãos? Como podemos nos apropriar dos espaços públicos para tentar torná-los mais eficientes e acolhedores para todos? Essas e outras questões permeiam o trabalho de muitos artistas que procuram explorar a relação entre os diferentes espaços e, consequentemente, entre as pessoas e esses locais por meio dos seus trabalhos. Para começar a refletir sobre isso, observem a imagem e leia a legenda que acompanha. Agora, vamos conversar sobre isso. O que você vê na imagem? Como é o lugar retratado nela? Você acha que esse é um espaço público ou privado? Como você chegou a essa conclusão? E o que você acha que o título da obra, Ribeirinhos do Asfalto, quer dizer quais as relações do que vimos até agora? Bom, essa fotografia nós vamos responder todas essas questões aí no próximo texto. Então, vamos lá. A arte de Jorani Castro A imagem que você viu é de uma cena do curta-metragem Ribeirinhos do Asfalto, um filme brasileiro dirigido pela cineasta paraense Jorani Castro. Lançada em 2011, a obra retrata um dia decisivo na vida da jovem Daisy, moradora da ilha de Cumbu, em Belém, no Pará. A história gira em torno de um conflito bastante comum na vida de muitas pessoas. A decisão de se mudar para outro lugar a fim de continuar os estudos. Essa é uma decisão que para a gente, né, aqui da nossa região, não é algo que faça muita parte do nosso cotidiano. Porque, na verdade, nós temos escolas em abundância. No caso das pessoas dessa região, é algo muito complicado, porque as escolas ficam realmente muito longe dos seus locais de origem, e elas precisam tomar essa decisão. Eu continuo na minha casa ou eu continuo os meus estudos? Daisy tem o sonho de se tornar professora, mas para isso, ela e sua mãe Rosa precisam ir contra a opinião do pai da jovem e se mudar para a zona urbana de Belém. Afim de atingir o objetivo, a jovem precisa deixar para trás a rotina de morar em um lugar como a ilha. Observem as imagens. Então, nós temos essa primeira imagem, né, que é água em volta. Temos uma construção de palafita, que são essas construções seguras por madeiras, né, e barcos, né, muitas árvores. E a próxima é uma cidade grande. Então, o que você vê nessas imagens? O que você sente ao observá-las? Há uma grande diferença, né, não só na paisagem, mas também na vida das pessoas. Na primeira, a gente observa que essa casa é um pouco mais humilde, né, há aí uma certa simplicidade. Como são os lugares retratados e o que eles têm em comum e de diferente? E como você acha que deve ser morar em locais assim? Bom, no primeiro, na primeira fotografia, nós temos uma imagem rural e a segunda, uma imagem urbana. Então, a diferença é justamente essa, né, o morar no campo e o morar na cidade. E morar em locais assim, na verdade, é bem diferente. Na primeira foto, nós não temos ali o acesso a várias coisas, várias lojas, a coisas que na segunda foto nós temos, né, como uma cidade grande, existe aí restaurantes, lojas, shoppings, cinemas, teatros, diferentemente da outra área. Parte do curta-metragem foi filmada na ilha de Kumbu, que é uma das 42 ilhas que pertence a um arquipélago de Belém, no Pará. Localizada a cerca de 1,5 km das margens da área urbana de Belém, separada pelo rio Guamá, a ilha se estende por uma área de terra de 15.972 m², abrigando cerca de 200 famílias. A ilha é um lugar rico em natureza, por isso se tornou uma área de proteção ambiental. A moradia mais comum no local é a Palafita, como eu já tinha falado pra vocês, que é uma habitação construída sobre estacas acima do nível da água. Sua principal avenida é o rio Guamá, por isso o meio de transporte mais usado é o barco. Isso, na verdade, é bem comum, né, nessa região norte do país, porque eles têm suas próprias ruas, que são os rios. Então, o transporte mais comum é o barco, diferente daqui, que nossas avenidas são o asfalto. E é por isso que a gente pode ligar o nome, né, ribeirinhos do asfalto. Ribeirinhos são pessoas que moram aí perto dos ribeirões e utilizam os barcos. E o asfalto tá bem longe desses locais, né. Outra parte do filme foi gravada na área urbana de Belém, onde se encontra a maior parte da população do município. A ideia do filme veio justamente do contraste existente entre a vida da zona urbana de Belém, uma metrópole cheia de carros, trânsito e comércio, e a vida na ilha, que mesmo tão perto da agitação, ainda mantém um ritmo mais calmo e próximo da natureza. Para explorar a relação entre esses diferentes espaços, a artista buscou retratar muitas paisagens locais, como o Mercado Ver o Peso, o maior mercado e feira livre da América Latina. Olha só! No roteiro escrito por Castro, mãe e filha, mesmo contrariando o que pensa o pai, vão até a área urbana de Belém procurar a casa de uma prima, na esperança de que Daisy possa se mudar pra lá. Mas como a jovem deve agir? Ela deve continuar vivendo com a família ou se mudar para outra parte da cidade, onde há não só oportunidades de estudo e trabalho, mas também problemas como insegurança e violência. Esse é o argumento que originou o roteiro do filme criado pela cineasta. No caminho até a casa da prima, acontecem alguns imprevistos, mas apesar dos receios de Rosa, a jovem mantém sua decisão e fica com a prima de sua mãe. Então, na verdade, o que acontece é que essa pessoa precisa pesar, né? Eu continuo a minha vida ali na área rural, mas eu não vou ter o futuro da maneira como eu espero, eu não vou conseguir estudar, ou eu vou para a cidade grande estudar, mas ali eu preciso lidar com a violência e com as inseguranças de uma cidade grande. Assim, com muita sensibilidade, Ribeirinhos do Asfalto conta uma história parecida com a vivida por muitas famílias. Além de mostrar a relação de interação das pessoas com as diversas localidades que compõem o arquipélago de Belém, como a cidade do Kombu, levando a cultura local às telas de cinema de grande parte do Brasil e de muitos lugares do mundo. Por meio do filme, podemos refletir sobre a nossa relação com os espaços em que vivemos e também sobre como a arte pode estar presente neles. Eu acho que esses curtas-mitragens, eles têm um papel na sociedade que é muito bonito, que é de trazer uma cultura que às vezes a gente não conhece. Quando a gente fala sobre cultura brasileira, é algo muito complicado de se falar em um segundo, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, ele é um país gigantesco e nós não podemos falar que a cultura do nosso país é uma só. Nós temos aí várias regiões, vários estados, cada um com uma cultura própria e, na verdade, muitas vezes nós nem conhecemos. Às vezes conhecemos mais a cultura de um outro país do que aquela cultura que é do nosso próprio lugar. Então é muito importante que a gente assista a esse tipo de documentários, de curta-metragens, para que a gente perceba as nuances de todo esse Brasil que é tão grande e cheio de uma cultura tão vasta, tão dinâmica e tão diferente. Às vezes as pessoas aqui não entendem nada do que acontece no Nordeste e vice-versa. Às vezes a gente não entende o que acontece no Sul, porque a cultura é bem diferente. E, na verdade, como brasileiros, nós precisamos exaltar essa cultura e entender ainda mais e cada vez, por mais por menores, todas essas culturas dos Brasis, de todas essas culturas que existem dentro do nosso país. Ribeirinhos do Asfalto ganhou diversos prêmios, entre eles o de Melhor Atriz para a Dira Paz, no Festival de Gramado, em 2011, que é um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Sobre a diretora Jorani Castro nasceu em Belém, no Pará, formou-se em Comunicação Social e Jornalismo na mesma cidade, depois estudou cinema na França e roteiro em Cuba. Após esse período fora do Brasil, Jorani voltou para a Amazônia e, desde então, cria e produz seus filmes nessa região brasileira. Ela exalta a arte da localidade onde ela nasceu. Isso é muito legal. Ao longo de sua carreira, já dirigiu mais de 20 filmes, entre documentários e ficções, e tem se destacado no cenário internacional em festivais como Quinzena dos Realizadores, na França, e Festival Internacional de Cinema de Marrakech, no Marromes. Seus filmes já foram premiados no Festival de Filmes de Mulheres, no Festival Internacional de Larissa, e em festivais brasileiros, como o Festival de Gramado, o Arnicê do Cinema de São Luís, Felicidade do Festival de Belém do Cinema Brasileiro, e Festival de Cinema de Maringá. Atualmente, a cineasta coordena a Cabocla Produções, produtora audiovisual, realizada por diversas produções, responsável no estado do Pará, e Jorani também desenvolve pesquisas na área da linguagem audiovisual, privilegiando a região amazônica. Então, além de fazer arte, ela presta esse serviço à comunidade, trazendo a arte, a cultura e a geografia do local onde ela nasceu para diversas partes do mundo. Agora vamos falar, então, da linguagem audiovisual. Você costuma ir ao cinema? Tenho certeza que vocês adoram assistir filmes. Quando assistimos a um filme, temos a sensação de vivermos situações reais, não é mesmo? No entanto, é tudo uma ilusão. Isso acontece por causa de um fenômeno conhecido como persistência da retina, que ocorre quando uma imagem fica retida na retina por alguns décimos de segundo. Assim, quando observamos uma sequência de imagens por um determinado tempo, temos a ilusão de movimento. Os filmes cinematográficos são construídos de imagens sequenciais. Os primeiros experimentos que deram origem aos filmes foram os brinquedos ópticos, como o flipbook, o talmatrópio e o zootrópio. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar deles. Esses brinquedos, quando manipulados, mostram imagens em movimento que se aproximam dos filmes que vemos nos cinemas. Para realizar um filme, é preciso ter conhecimento do conjunto de enquadramentos ou planos dos movimentos de câmera, da trilha sonora, da iluminação e da colorização, pois esses elementos que compõem um filme ou vídeo constituem o que chamamos de linguagem audiovisual e nos ajudam a expressar ideias e sentimentos. A seguir, vamos conhecer um pouco mais dessa linguagem. É por isso, meninos, que fazer cinema não é tão fácil assim, que gravar um vídeo não é tão fácil assim. É preciso ter um preparo muito grande para conhecer todas essas linguagens audiovisuais para sim fazer um filme. Os enquadramentos de câmera. Cada plano ou enquadramento de câmera resulta em um efeito dramático específico. Na escolha de um plano, deve-se levar em conta o efeito visual desejado e também o modo como ele se encaixa naquilo que se quer expressar. A seguir, conheça algumas possibilidades. Da próxima vez que vocês virem um filme, percebam todas essas nuances. Como ele foi gravado, os movimentos da câmera, os enquadramentos, vocês vão perceber que os filmes realmente levam isso muito a sério. O plano geral é um plano bem aberto, em que o destaque maior é dado ao cenário. As pessoas ou os objetos que eventualmente aparecem na cena ocupam um espaço pequeno na tela. Então, percebam esse plano geral, nós temos aí uma praça e temos uma personagem lá no fundo. Ela é quase um detalhe. Então, o plano geral vai privilegiar o cenário. O plano conjunto é menos aberto que o plano geral, mas ainda mostra bastante do cenário. As pessoas ou os objetos em cena ocupam um espaço maior na tela e é possível ver melhor suas características, como traços do rosto, por exemplo. E o plano americano é aquele em que a pessoa em cena é enquadrada acima do joelho. Aqui vocês podem perceber um movimento, né? Uma câmera se aproximando, utilizando o plano geral, passando para o plano conjunto e terminando em plano americano, ali mostrando o detalhe da pessoa que está lendo. Ali no plano americano, a gente já tem menos cenário e mais personagem. O plano médio corta a pessoa em cena acima da cintura. É bastante útil para a gravação de entrevistas com pessoas sentadas, por exemplo. E o close-up mostra apenas os ombros e a cabeça da pessoa. Ele é utilizado para captar com mais detalhes as emoções e expressões nos rostos dos atores. Vocês podem observar, né? Como, novamente, saindo do plano geral, se aproximando, entrando no plano conjunto, chegando no plano americano, passando para o plano médio e chegando no close-up. É um movimento de câmera que a gente pode fazer, quase criar uma cena de cinema. E o big close-up mostra somente a cabeça da pessoa, dominando praticamente toda a tela. Esse tipo de plano pode revelar características como as rugas do rosto ou até mesmo uma lágrima. Quantas vezes vocês viram um filme em que a lágrima está mostrando exatamente, né? Porque está bem próximo do rosto. Esse é o big close-up. É um grande close-up. E agora vamos falar dos movimentos de câmera. Além dos diversos planos ou enquadramentos, a câmera pode se movimentar para produzir efeitos especiais. No movimento chamado panorâmico horizontal, por exemplo, a câmera gira horizontalmente, sem se deslocar, sobre o ombro do cinegrafista ou sobre o tripé que a sustenta. A própria câmera também tem recursos que geram efeitos na imagem, né? De pessoa, objetos, locais. E esses efeitos podem ser divididos em Focus in ou entrando em foco que ocorre quando a imagem enquadrada está desfocada e entra em foco na cena. O focus out ou desfocando que ocorre quando a imagem enquadrada está em foco e é desfocada, saindo de cena, né? Como entrando em cena. Pensem em um momento que não tem foco e de repente ela entra. Esse é o focus in. Se o foco some, é o focus out. Os zoom in quando ocorre aproximação da imagem por meio do recurso de zoom. Vocês conhecem bem através do zoom do celular de vocês. E o zoom out é o afastamento da imagem por meio do recurso de zoom. Então o zoom in aproxima e o zoom out se afasta. E também vamos falar sobre a importância da trilha sonora. Em um filme, é importante considerar também a trilha sonora que pode complementar as informações visuais ou se opor a elas. Uma cena pode, por exemplo, ser bucólica, romântica e o uso de música suave pode ajudar a compor a atmosfera de paz. No entanto, se essa mesma cena tiver como fundo musical um tema de suspense, aquilo que parecia calmo acaba se transformando em um momento tenso de ansiedade. A trilha sonora é tão importante no cinema que um dos prêmios mais importantes do cinema que é o Oscar e o Globo de Ouro, dois prêmios, eles premiam Melhor Trilha Sonora Original que são músicas compostas especificamente para aqueles filmes. Algumas vezes, e eu poderia citar vários casos, as músicas de determinados filmes são tão incríveis e tão bem feitas que elas se tornam até mesmo mais famosas que os próprios filmes. Então, a trilha sonora é muito importante. Se a gente pensar, por exemplo, no cinema mudo, que é o cinema que surgiu quando a nossa tecnologia ainda não conseguia captar áudio, a música era inserida após a gravação desse cinema, desse filme. E essa música sempre ditava o ritmo. Então, se era algo calmo, era normalmente uma música no piano bem calmo. Se uma pessoa começava a correr, começava a se tornar ainda mais agitada. Se fosse uma cena de fuga, essa música tinha que compor esse espaço. A falta de fala era composta através de uma música. E a importância da iluminação. As cores e as luzes que compõem uma cena também podem influenciar na interpretação do espectador. Cores vibrantes, por exemplo, podem denotar estados de alegria, euforia, fúria. Cores como bege, marrom e cinza podem denotar tristeza, amargura, épocas passadas. Isso é muito importante porque existem filmes que são gravados quase todos em um balanço de uma cor específica. Então, por exemplo, existe um seriado que ele foi gravado em Nova York e ele tem todos os tons mais puxados para o azul. Isso é feito em efeitos de câmera e também em efeitos posteriores, em efeitos especiais. Você coloca os tons todos em cores frias. Então, mais puxados para o azul, para o cinza. E isso traz uma certa tristeza, algo como uma solidão. Enquanto que alguns filmes podem ser criados e filmados em cores mais quentes. Então, um tom puxado para o amarelo, algo mais amarelado que traz aí para a gente algo mais quente, mais vivo, mais alegre. Enquanto as épocas passadas, normalmente as pessoas colocam aí um tomzinho de sépia, que é aquele tom mais amarronzado, para trazer uma imagem envelhecida e que nos remeta a épocas que já se foram. Quanto à luz, ela pode ser direta, dirigida, criando, por exemplo, tensão. Ou usada de forma indireta, menos intensa, o que chamamos de meia luz, criando sensações como suavidade, leveza e de mistério. E vamos falar, então, agora sobre os gêneros cinematográficos. Os cineastas produzem filmes e vídeos de curta ou longa metragem, que, portanto, que tanto podem ser histórias originais, como adaptações de histórias existentes. Filmes cinematográficos, animações e vídeos podem explorar gêneros como comédias, dramas, romances, ação, terror, ficção científica, entre outros. Existem também filmes documentais ou documentários que retratam, relatam acontecimentos do ponto de vista do cineasta e muitas vezes mesclam elementos de ficção e jornalismo. Vocês têm que lembrar, tá, gente, que os documentários, eles têm esse caráter jornalístico, muito ligados à verdade dos fatos, tá? A equipe que faz um filme. Vocês já pensaram em quantas pessoas são necessárias para fazer um filme? Vamos ver. A produção audiovisual é um trabalho que envolve muitas pessoas e a organização de uma equipe congrega diversas funções. Então, aqui nós temos alguma dessas funções. O diretor-geral, que é o líder da equipe e ele é responsável pelo bom andamento do trabalho, ele comanda tudo o que vai acontecer no filme. O roteirista, que é o criador ou adaptador da história, né, então, por que adaptador? Porque muitas vezes um filme, ele pode não ter um roteiro original, ele pode ser um roteiro adaptado. Então, por exemplo, nós temos um livro muito famoso, um dos romances mais famosos do mundo, que é Romeo e Julieta do William Shakespeare. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E houveram diversas adaptações do Romeo e Julieta, muitas delas criando até mesmo um desenho animado, como, eu acho que é Gnomeu e Romeo e Julieta, que é um filme que pega este tema central do Romeo e Julieta e o roteirista cria uma adaptação. Você pode sim utilizar a guia original, mas você pode também criar adaptações. Nesse caso, esse vai ser um filme de roteiro adaptado e não de roteiro original. E se for uma obra que foi criada por esse autor, vai ser original. O diretor de cena responde pela filmagem e pela performance dos atores. Então, muitas vezes, o que você vê um ator fazendo, ele não fez ali somente tirando da cabeça dele, ele foi dirigido pelo diretor. Então, muitas vezes, ele pode proferir uma sentença, uma frase, de um jeito que o diretor falou, olha, não ficou legal, faz de tal jeito. E aí, o ator vai modificando e seguindo as ordens do diretor. O cameraman, ou cinegrafista, opera a câmera. Então, as pessoas que estão ali operando a câmera, fazendo um trabalho muito específico, ele é o cameraman, ou cinegrafista. E os atores interpretam os papéis da produção audiovisual. O diretor musical escolhe os efeitos de som e a trilha sonora. E o cenógrafo cria os cenários. O contra-regra cuida dos detalhes de cena, como a disposição de objetos definidos pelo cenógrafo, também observa bastante a continuidade das cenas, porque, pensem comigo, um filme, ele não é gravado todo na ordem. E o continuista, ele precisa prestar bastante atenção, por exemplo, se o artista gravou uma cena com uma determinada roupa, com uma determinada maquiagem e com o cabelo. Quando ele for gravar a continuação dessa cena, ele tem que estar do mesmo jeito, ou então vai ter quebras de continuidade. Quantas vezes a gente viu um filme que numa mesma cena o autor, o ator, muda de cabelo umas três vezes. Foi falta de continuidade, porque não prestaram atenção aos detalhes. O figurinista cria os figurinos e os acessórios que ajudam a caracterizar os personagens, e o coreógrafo cria os movimentos e passos das coreografias, caso haja. E as etapas do trabalho? Essa é a parte mais difícil. Para a realização de um filme, além dos profissionais, algumas etapas de trabalho são necessárias. Por exemplo, antes da filmagem, é necessário ter o roteiro, ou seja, o texto completo, com a descrição dos detalhes pertinentes que servem para o levantamento das necessidades de cada cena e que funciona como guia de filmagem. Muito parecido com aqueles textos que vimos de teatro, onde, entre parênteses, existem várias informações para as pessoas poderem se guiar. Outro item muito importante é o storyboard, que é uma sequência de quadrinhos descritiva como desenhos de cada etapa prevista no roteiro. Como vocês podem ver aí, desse filme do Homem-Aranha, esse é o storyboard. Tudo que a gente cria, na verdade, a gente tem uma espécie de storyboard. Por exemplo, revistas. Revista é algo que vocês conhecem menos do que eu, na minha época a gente só tinha as revistas, vocês têm internet e, na verdade, eles sempre têm essa fase, essa revista que eles fazem antes da publicação original, que a gente chama de boneca, normalmente, que é uma revista, uma primeira revista para que o diretor-geral leia e fale é isso, pode publicar. E aí, eles criam a revista. O mesmo acontece nos filmes com os storyboards. durante a filmagem, o assistente de direção anota em uma ficha técnica o que aconteceu durante cada cena a fim de promover os ajustes necessários. Ajustes de pós-produção, né? Mexer no som, mexer na cor, criar um efeito especial. Depois da filmagem, ocorre o processo chamado edição, em que o vídeo ganha forma final com legendas, sons, efeitos e tudo aquilo que a gente está acostumado a ver no cinema. Cada vez mais, o cinema tem utilizado efeitos especiais, então vamos finalizar este capítulo com o fio da meada e falar do que vimos. Nessa unidade, as artes visuais, o teatro e o cinema nos mostraram diversos locais em que a arte pode estar presente e de que maneiras podemos nos relacionar com eles. Vimos como a arte pode nos fazer vivenciar e experimentar o lugar em que vivemos e até mesmo ajudar a transformá-lo. Ao concluir nosso projeto, estudamos que todos têm direito aos espaços públicos. A arte pode ter um papel importante na relação do cidadão com o lugar que vivem. O cinema pode ser uma ferramenta para que as pessoas se expressem e abordem aspectos de sua realidade. As artes audiovisuais utilizam imagens em movimento e sons que podem ser combinados de diversas formas, resultando em diferentes interpretações por parte do espectador. A arte pode estar presente em muitos locais, sejam eles urbanos, sejam rurais, e também podem nos fazer refletir sobre o modo como os ocupamos. E puxando outros fios, vimos que a arte pode ser produzida e divulgada de diferentes maneiras nos bairros, municípios e regiões brasileiras, influenciando no modo como convivemos e nos relacionamos com quem a compartilhe conosco. A arte pode, portanto, criar elos entre nós e o lugar que vivemos. O projeto dessa unidade termina aqui, mas você pode continuar a pesquisar obras e artistas que se manifestam em locais públicos como ruas, muros, praças, etc. Bom, o final, né, desse capítulo, nós faríamos aí algo cinematográfico. Infelizmente, no momento, a gente não consegue fazer esse tipo de intervenção artística, mas fica aí para quando a gente voltar para a escola. Esse projeto não foi excluído, né? Nós só estamos aguardando a nossa volta para que a gente possa fazer aí esse projeto, tá bom? Bom, vocês vão fazer esse texto, pesquise. Eu não vou ler ele todo aqui, porque eu acho que essa aula já está um pouquinho comprida, tá? Então, vocês vão ler o texto Saiba Mais da página 90. Sempre é bom, tá, meninos, para vocês releirem, porque eu não consigo falar tudo que está no livro aqui para vocês, porque senão a aula fica muito extensa. E vocês vão fazer o pesquise da página 91, que é sobre a Jorane Castro. Então, leiam bastante o que é para fazer. Todas as recomendações são iguaizinhas aos textos pesquisa que vocês já fizeram nas outras videoaulas, então é bem tranquilo, tá bom? Bom, nós nos vemos na aula, espero que vocês se divirtam fazendo a pesquisa. Na próxima aula, começaremos o próximo capítulo. Espero que vocês gostem do assunto. E é isso. Lembrem-se, Juntos no Caminho Certo. Juntos no Caminho Certo.